Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Vamos de reforma, vamos de uma mini reforma aqui de hoje que eu tô falando com vocês que eu ia fazer a reforma, que ia ter a reforma e... Ai, demorou, mas vamos fazer a nossa reforma. Na verdade, essa minha reforma da cozinha era pra ficar em dezembro, tá? Mas aí, Deus ajudou, Deus abençoou, os meus ganjos do YouTube aumentaram, eu fiz alguns trabalhos, então deu pra me desapertar um pouquinho e fazer a reforma da cozinha logo, me livrar desta cozinha logo, tá? Porque eu quero ajeitar o meu banheiro e eu quero coisar o meu quarto onde eu durmo. Então, já que fomos abençoadas aí, vamos ajeitar esta cozinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a cozinha antes. Essa é a visão que vocês têm da minha cozinha quando vocês entram na minha casa. É bem pequenininha, tá? A única coisa que não vai mudar, por enquanto, vai ser este balcão aqui. Porque eu não vou quebrar nada dele aqui. Eu tô pensando em adesivar ele, mas não agora, tá? Então, por enquanto, ainda está assim. Então, a gente vai começar primeiro pela cozinha e depois eu vou comprar o fogão. Eu vou envelapar a minha geladeira. Então, eu tô tão feliz, gente, tô tão feliz, sabe? Eu me programo tanto pra fazer as coisas, eu me organizo tanto pra fazer as coisas. E quando você realmente chega o meio de você fazer aquela conclusão, sabe? A gente fica feliz, né? Então, vamos lá começar a nossa mini-reforma na casinha de boneca? Vem comigo! Olá, meus amores! Deixa eu tirar a mozebinha daqui. Bom, meninas, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o ancho da cozinha, porque a gente vai começar já a fazer a reforma, o quebra-quebra. Hoje eu vou retirar tudo daqui, tá? Então, vamos lá. Bom, minha cozinha é esse apertadinho aqui, porque é uma cozinha americana. Então, o fogão fica ali, a minha mesa aqui, o fim industrial fica aqui, o lixo tá ali pra jogar fora. A pessoa tava trabalhando, tá, gente? Meus armários, ele vai continuar aí. Eu só vou mudar só a posição. A pia, ela fica ali, e minha geladeira fica aqui. Então, esse é o ângulo da minha cozinha saindo do meu quarto. Esse é o ângulo da cozinha vindo da rua. Abrindo a porta, você já... Já veio a cozinha. Então, tá aqui. Tchau, cozinha! Vamos entrar em reforma. Gente, a pia vai sair daqui, ela vai pra lá. Tá? Então, reforma total, e eu tô muito feliz com isso. Eu vou poder botar a cozinha do meu jeitinho, com a minha carinha. E quem sabe aí, a gente faz um cantinho do café nesse espaço aqui. Mas só depois de pronto aí que a gente vai saber. Então, tchau, cozinha! Não temos mais cozinha. Já está tudo no chão. Olha a visão de quando você entra na minha casa. Pá! Vê essa tragédia aí. E tem uma gata ali, futucando que não deve. Né? Bênção da mamãe. Floca e abusada. Gente, olha pra ele. Já tirou tudo. Minha parede que dá um trabalho pra fazer essas arestas, tá assim. Estamos assim. Só não vou quebrar. E esse piso aqui, como eu falei a vocês, tá? Porque eu vou comprar papel adesivo, talvez. Mas aí eu vou colocar só na parte de cá. Tô pensando ainda. E ela já foi futucada no que não deve. Então, vamos lá. Deixa eu falar com você rapidinho. O pedreiro foi comprar as conexões de tubo. Minha pia ficava aqui. Como eu vou servir no começo do vídeo. Ela agora vai entrar aqui nesse canto. Então, a pia vai ficar nesse canto aqui. E aqui no cantinho, eu vou colocar a minha geladeira, tá? E aqui, eu tô pensando ainda. Se eu vou colocar o fogão aqui. Porque meu fogão que vai chegar, vai ser de cinco bocas. Então, meu fogão provavelmente só vai vir para o mês. Não vai vir esse mês. Meu orçamento não deu pra eu pegar ele esse mês. Então, só mês que vem. Então, meu fogão. Tô pensando se eu coloco ele aqui. Porque a geladeira vai ficar aqui. Então, esse espaço. Porque minha pia tem um metro e vinte. Então, esse espaço aqui é o da geladeira. O fogão, não sei se eu coloco ele aqui. Centralizado aqui. E aqui. Nessa parede aqui, a minha intenção é fazer um balcão. É comprar um balcão. Do tamanho certinho. Deixando um espaço ali para colocar o botijão de gás. E colocar um balcão. E fazer tipo um cantinho do café. Eu vou decorar. Minha intenção é decorar essa parede aqui. Tá? Então, até agora. O projeto é esse. Esse canto aqui vai ser um canto decorado. Que é o canto onde eu vou gravar vídeo. Tudo pra vocês. Então, a princípio. O fogão vai ficar aqui. Mas, eu só vou ter certeza nisso. No que eu quero fazer. Depois que. Estiver tudo pronto. Então, vamos lá. Acabei de chegar da rua. Deixei o pedreiro em casa. Meu irmão, pelo menos, já tirou o viveio. Com ele para tirar os armários. E ele já. Deu o andamento. Aqui eu pedi para ele passar uma massa corrida. Tipo como se fosse. Embaçar a parede. Com um produto. Que a gente coloca no cimento. Por causa da unidade. Então, está aqui. Acho que esse encanamento aqui. Ele vai fechar. Já está. O ponto de água. Já está ali. Ele botou um outro ponto de água aqui. Que é do super zoom. Que vai entrar no super zoom. Então, eu acho que amanhã. Ou hoje mais tarde. Não sei. Ele já começa. A colocar os pisos. Ai, gente. Estou tão feliz. E eu fui às compras. Né? Vamos lá. No dia seguinte. A cozinha é em andamento. Olha como está ficando bonito. Olha isso. O meu azulejo tem esse relevo que parece que é tijolinho. Olha de longe. A cozinha vai ser toda branca. Olha. Então, falta ele quebrar. Aquela parte ali. Onde vai a janelinha. Ele foi almoçar. Agora, quando ele voltar, ele vai quebrar. E aqui a parte vai ficar pia. Então, já está quase pronta. Só falta aquela parte ali, né? Então. Ó a obra em andamento. Parece até que a cozinha é enorme. Mas não é não, viu? É pequenininha. É porque realmente o branco, ele dá aquele A de cozinha grande. No dia seguinte. Bom, meninas. Vou mostrar você. Hoje é sábado. Então, acaba hoje, tá? E olha como estamos. Essa parede já acabou. A tela ao teto. E eu vou botar o forro. PVC na casa. Só que depois de eu consertar essa minha fiação. Então, ele já botou tudo aqui. Só falta essa parte embaixo. Essa porta parte lá em cima. Minha mãe deu a ideia de colocar um basculhante. Pra poder entrar mais iluminação e mais ventilação. Aí eu comprei o pequeno. E só falta esta parede. Pra gente aí terminar a nossa cozinha. Gente, parece que a cozinha cresceu depois dos pisos brancos. Eu não vejo a hora de começar a montar as coisas. Minha cozinha tá assim. E minha bagunça é terra. Minha casa está assim. Uma bagunça sem tamanho. Mas fazer o que, né? Minha casa está assim. Minha casa está assim. Minha casa está assim. Minha casa está assim. Bom, minháticos. Vamos ver o resultado final da nossa cozinha, tá? como ficou, a obra durou mais ou menos uns três dias, tá? Eu comecei na quinta, então foi quinta, sexta e sábado de tarde, ele me entregou, certo? Muitas meninas pensaram que era eu que tava colocando, não, gente, eu paguei um rapaz pra vir colocar os pisos, tá? E essa agora é a visão que eu tenho quando eu entro em casa da minha cozinha. Como eu falei, a geladeira, não tô muito satisfeita com ela ainda, então, terça-feira eu vou na rua pra comprar o material, pra poder envelopá-la, tá? Então vai ter vídeo pra vocês, porque eu vou ensinar, vou fazer uns testes com vocês pra poder tirar a ferrugem, a gente vai envelopar os armários também, as portas vermelhas, eu vou entrar na cozinha e eu vou passar um vídeo pra vocês verem por completo como é que tá. Essas portas vermelhas dos meus armários vão sair, porque não tá combinando nada com os da pia. Gente, esse armário aqui foi realmente paixão à primeira vista. Eu já queria comprar a pia branca e, gente, não é mármore, tá? Não é mármore. Eu vou deixar o nome aparecendo aqui pra vocês qual é o material dessa pia, mas não é mármore. Uma cuba de alumínio e eu gastei ao todo, como tudo, armário, pia, os azulejos, as coisas que eu tive que comprar, as conexões, né, pra poder fazer a instalação. Então, ao todo, meu orçamento foi R$1.485,00, tá? Vou tá colocando aqui assim do lado, aparecer com tudo o que eu gastei juntando com o pedreiro deu R$1.485,00, tá bom? E foi uma coisa que eu vinha planejando, né? Não foi uma coisa que assim eu pensei, instalei e vou, não. Eu vinha planejando em reformar essa cozinha. Não é à toa que eu ia deixar pro final do ano, tá? Porque eu queria comprar tudo à vista. Eu não queria fazer nada pra ficar eu pagando a longo prazo. Então, eu me programei, eu fiz todo o orçamento com o pedreiro, eu fui pesquisar nas lojas e aonde eu comprei o meu piso foi no atacadão dos pisos. Então, saiu bem mais barato aqui. Aqui, mais ou menos, tem 16 metros de piso, tá? Eu comprei R$17,5,00. Porque eu comprei a mais, porque podia vir pedra quebrada e tudo. Então, sempre compre piso um metro, dois metros a mais, tá? Porque é melhor sobrar do que faltar, né? Então, tem mais ou menos R$17,5,00 de piso que eu comprei. Sobrou uns quatro pedras inteiras que eu guardei, certo? Então, o meu orçamento completo foi R$1.475,00. Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Estou feliz com a minha cozinha. A única coisa que não tá me deixando muito satisfeita é a geladeira, porque tá toda enferrujada, não tá comendo nada com nada. O meu fogão, que só mês que vem pra chegar o novo, ainda tô na dúvida ainda se eu compro com mesa de vidro ou não, se eu compro de cinco bocas ou de quatro bocas, né? Daqui pra julho, eu decido o que é que eu vou fazer. Mas, em compensação, eu tô bem feliz, tá? E eu planejei essa cozinha bastante, bastante mesmo, antes de fazer qualquer coisa. Então, tudo meu é relacionado em planejamento. Eu planejo, eu calculo, eu vejo quando é que eu vou gastar pra poder pagar tudo à vista, sem me preocupar em boletos futuros. Então, esse foi o resultado da minha cozinha, eu tô muito feliz. Vou ficar mais feliz ainda quando eu envelopar armário, quando eu envelopar geladeira, certo? Mas o resultado ficou maravilhoso. E o meu quadro ficou lindo na parede. Lindo, lindo. A única coisa que eu vou fazer aqui nesse quadro é passar um contact nele transparente. Por causa de gordura, né? A minha plaquinha tá aqui, eu ainda vou empedurar ela. Café, minha dose diária, café com amor e alegria. Então, eu não sei se eu coloco ela aqui, ou se eu coloco ela aqui. Tô pensando ainda. Onde é que eu vou empedurar ela e vou colocar mais dois quadrinhos pequenininhos aqui. Mas, olha que coisa linda. Então, é isso, meus amores. O vídeo da reforma da minha cozinha que eu prometi a vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu quis compartilhar essa alegria, essa conquista com vocês, meus seguidores. Claro, né? Pra vocês verem aí a minha felicidade. E vai vir novidades aí pra vocês, tá? Aí eu vou começar a trabalhar duro pro novo projeto. E pedindo a Deus que a gente comece logo aí com esse novo projeto. Mas antes, eu tô estudando muito pra ver como é que eu vou fazer esse novo projeto. Como é que eu vou realizar esse novo projeto, tá? Em breve, vocês vão ficar sabendo o que é, tá bom? E aí, gostaram do vídeo? Gente, deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês, se vocês têm fogão de mesa de vidro. Deixa aqui pra mim qual é a opinião, se vocês gostam, se não gostam, se foi uma boa compra, se não foi, tá? Porque aí vai me ajudar a tomar uma decisão se realmente eu quero, vou comprar um fogão com mesa de vidro ou um fogão normal, tá? Eu ainda tô ainda estudando se eu vou comprar de cinco bocas ou não. Mas a intenção é realmente comprar um de cinco bocas, certo? Mas daqui pra o dia 20 de julho, eu decido o que é que eu vou fazer, tá bom? Não se preocupe que vai ter vídeo de um envelopão na geladeira e o armário pra vocês. Tudo bonitinho, mostrar pra vocês como é que se faz. Tudo certinho, certo, meus amores? E é isso aí, um beijo e um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dê like aí, compartilhar o vídeo, tá? O seu like é muito importante e ativa essa bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que tem lhe lhe toda semana. Deixa aqui seus comentários que eu vou responder, sim, demoro pra responder, mas eu respondo a todos, então... Um beijo e cheiro, bye, que eu fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho